A partir de amanhã, os brasileiros que viajarem ao México e os mexicanos que vierem ao Brasil não vão mais precisar de visto. Mas vale lembrar que esta condição é só para viagens de curta duração, ou seja, de até 180 dias. O acordo foi fechado em março entre os dois países. Os brasileiros devem lembrar, no entanto, que no controle migratório podem ser feitas outras exigências ao viajante, como passagem de regresso e comprovante de hospedagem. Mais informações estão no site do Itamaraty. Lá, também você encontra os endereços eletrônicos de todos os consulados e embaixadas estrangeiras no Brasil e de representações do Brasil no exterior.